Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um vídeo de compras de supermercado, umas compras rápidas no Aldi, mas que eu vou mostrar-vos tudo. Acabei agora mesmo de chegar a casa, está um dia lindo, finalmente um dia de verão depois daqueles dias mudonhos que tivemos por aí e então eu vou mostrar-vos tudo aquilo que eu comprei, fiquem ligados no vídeo. Ora, passando às compras, vou mostrar-vos já aqui uma coisa que é, eu comprei duas douradas, aqui uma e está aqui outra, eu não sei se vocês sabem mas o Aldi também tem umas etiquetas de desconto para quando o produto se aproxima do final do prazo de validade, que é o caso destas douradas e então eu comprei-as com 30% de desconto. Vou consumi-las hoje mesmo, porque senão congelava assim na perfeição e sem problemas. Para além das douradas assim de frescos também comprei, agora esqueci o nome disto, estava a ver se tinha aqui escrito, rabanetes, minha nossa senhora, estava aqui mesmo na frente. Comprei uma embalagenzinha de rabanetes, trouxe também cebolinha, muitas vezes me perguntam onde é que eu consigo comprar a cebolinha ou o cebolete e é no Aldi, é assim o único supermercado onde eu encontro este produto. Trouxe uma caixinha de framboesas de 250 gramas, eu não estou em erro, então eu trouxe, estava em promoção e comprei também uma de peito de peru, porque não tenho em casa e não queria estar a ir ao Lidl de propósito e trouxe também uma de queijo fatiado. Só havia este light e então eu tive que trazer, mas sinceramente não é assim uma coisa que eu gosto muito. Ou uma coisa que eu reparei é que normalmente eu costumava comprar lá, às vezes comprava lá queijo fatiado quando não ia ao Lidl e as embalagens eram de 275 gramas, tal e qual como as do Lidl. Esta é só de 200 gramas, eu não sei se o normal, sem ser light, também passou a ser só de 200 gramas ou se se mantém com as 275. O que é certo é que eu até só trouxe uma, mesmo antes de reparar que ele era light, porque ele está 1,39€ aos 200 gramas e no Lidl eu compro 275 gramas pelo mesmo preço. Portanto, pelo menos para já, achei estranho, a próxima vez que eu for ao Aldi vou tentar reparar nesse preço, tão cedo não vou, mas quando for vou reparar no preço do queijo fatiado, porque realmente, se as embalagens passaram para 200 gramas e o preço 1,39€, no Lidl fica bem mais barato e é também queijo açoriano. Do frigorífico foi só isto que eu vos mostrei. Comprei uma coisinha congelada que foram estes hambúrgueres. Isto não é marca do Aldi, é carne alentejana, mas é 100% carne. Eu vou mostrar-vos aqui atrás. Aqui vocês conseguem ler que é 100% carne de bovino, da raça alentejana e eu achei que valia muito a pena. Eles custaram cerca de 3€. Eu vou pôr os preços a passar em rodapé, como de costume nos vídeos de compras. Mas eu acho que foi 3€ que eles custaram, que até estava com algum desconto. E traz 4 unidades de... passa de 100 gramas cada um, porque é no total 465 gramas pelas 4 unidades. Então eu achei que valia muito a pena, porque é 100% caro. Pronto, foi para o congelador. E agora vou mostrar-vos o que é que eu comprei e que tenho aqui no saco. Isto não é do Aldi. Passei numa papelaria para comprar o papel de seda que eu utilizo nas minhas encomendas. Então já trouxe algumas embalagens de cores diferentes. Vou pôr para ali. E do Aldi trouxe estas tostinhas. Eles têm a versão de milho e de arroz. Estas é as de milho. E eu gosto bastante delas. Não gosto tanto das de arroz, mas é realmente uma coisa muito pessoal. Eu acho que as de arroz não têm sabor de nada, com coisa nenhuma. E estas de milho, para mim, são mais saborosas. Então é aquelas que eu compro para ter em casa. Acho que faz uns snacks bastante bons, com queijo creme, com peito de peru. Aquilo que a gente quiser colocar. E então eu, quando vou lá, trago sempre uma embalagem. Trouxe as mini baguettes. Trouxe logo duas embalagens para ficar. E eu gosto de comprar a embalagem de mini baguette. Portanto, traz seis unidades cada uma. Mas eles têm a versão com a baguette grande. Que traz duas unidades em cada embalagem. Eu, sinceramente, prefiro estas. Acho que elas são ótimas para fazer pão de alho, para fazer brusquetas. E então, é as que eu gosto de comprar. E sim, vai sair receita na airfryer com estes pãezinhos. Foi por isso que eu até já trouxe duas embalagens. Comprei também linhaça. Só havia linhaça castanha. Eu queria castanha e dourada. Mas não havia. Então, aproveitei para trazer a linhaça castanha. Eles têm lá montes de sementes biológicas. Desta marca, a Gut Dio, que é a marca de biológicos do Aldi. Mas eu, neste momento, não precisava de mais nada a não ser linhaça. E então, foi o que eu trouxe. Comprei... Já está, parece o chapéu de um pobre, diz a minha mãe. Mas comprei as tortilhas de trigo. Estas embalagens com oito. Eu gosto sempre de ter em casa. Principalmente agora no verão. Dá para fazermos umas refeições rápidas e fáceis no estante. Para piqueniques e tudo. É excelente. Eles têm a versão de trigo normal, com oito unidades. E têm também a opção de trigo integral, que traz seis. Por mesmo preço. Preço. Trouxe dois tipos de chás. De chás ou... Sim, isto também diz que são chás. Ou de infusões. Nunca sei muito bem. De verão. Para beber agora. Esperando eu que o templo aqueça. Que fique verão mesmo. Que foram estes dois. O de cima é de groselha. E limão. E o de baixo é pêsseco e maracujá, acho eu. É chá de plantas com frutas. E eu nunca experimentei. Eu trouxe os dois à confiança. Porque eu nunca experimentei. Não faço a menor ideia se isto é bom ou se é fraco. Mas eu trouxe à confiança. E vou experimentar e depois até vos posso falar aqui. Mas eu acho que deve ser interessante para fazer tipo Ice Tea. Acho que é capaz de ser bastante interessante. Trouxe dois suminhos destes. Da Compal. É uma coisa que eu já não compro com pala há anos. Costumo comprar os sumos naturais do Lidl. Mas como não fui lá. Não ia lá de propósito. E então comprei estes dois. Que são 100% laranja espremida. Não tem mais nada. Além de sumo e polpa de laranja. Portanto. Eu trouxe. Comprei ainda dois quilinhos de farinha de espelta. Eu compro esta. Desculpem. Estas estavam pernas para o ar. Não dava para vocês verem. Eu compro esta aqui. A 1050. Que dizem que é a melhor para fazer pão. Por isso é a que eu costumo trazer sempre. Eles têm dois tipos. A 1050. E acho que é a 630. E depois tem também a integral. E eu gosto mais desta para fazer pães. Para mim funciona como uma farinha de trigo normal. E o pão fica muito, muito bom. Continuando. Fui trocar aqui de saco. Porque aquele já estava vazio. Trouxe dois saquinhos de batata frita. Esta em azeite. É sem dúvida a minha favorita. Eles têm uma que é de água do mar. Que também é deliciosa. Mas eu costumo comprar esta. Que é mais básica de todas. E é muito, muito boa. Super crocante. Muito boa. É algo que, como eu vos digo. Raramente aparece nos meus vídeos de compras. Porque eu não costumo comprar batata frita. Mas estamos no verão. Eu espero irmos até à praia uns dias. Ou fazer uns piqueniques. E então eu gosto sempre de ter batata frita em saco. Para esses momentos. E a pensar na mesma coisa. Eu trouxe tortilhas de milho. Isto já é um produto que de vez em quando aparece por aqui. Não vou dizer que é exclusivo de piqueniques. Porque não é verdade. Nós gostamos bastante destas tortilhas de milho. Este aperitivo. É muito bom. E por isso é um dos meus favoritos do Aldi. Por acaso. Mais coisitas. Comprei a flor de sal. Que a minha estava a acabar. Estava. E isto está a acabar. Então eu trouxe um frasquinho de flor de sal. Que é algo que eu também gosto sempre de ter em casa. Outra coisa foi o óleo de coco. Eu ia dizer o óleo de leite. O óleo de coco. Que também o meu está quase a terminar. E eu gosto sempre de ter uma em casa. Para substituir aquele que acaba. Comprei os pimentos assados. Vocês já sabem. Eu já os falei várias vezes. Eu gosto muito de sempre de ter pimentos assados em casa. Quando a receita pede pimentos. Eu prefiro utilizar estes em conserva. Faço muito melhor a digestão com este tipo de pimentos. Do que com o pimento fresco. Por isso que eu tenho sempre pimenta assada em casa. Tanto compro no Aldi. Como compro no Lidl. Mas realmente eu gosto mais destes do Aldi. Acho que são mais saborosos. E trouxe o tiranodlas em spray da Tandil. Como eu acabo. Eu estava a precisar de trazer um. Então trouxe. Dada 300 realmente foi a única coisa que eu trouxe. Porque não estava a precisar assim de mais nada. E falta aquilo que eu fui lá. Eu fui do propósito para ir buscar isto. Que são as bebidas vegetais. Trouxe duas de coco. Isto é arroz e coco. Não é só coco. Que é a que eu gosto de utilizar em papas de aveia. Assim aqueles pudins de chia. Essas coisas assim. Eu gosto muito de utilizar aquela bebida de coco. Embatidos também. Acho que é muito fresca. E a bebida que se usa sempre cá em casa. Que é a de amêndoa. Trouxe seis de amêndoa. Só estou a mostrar duas. Porque não consigo amarrar nelas. Mas trouxe seis unidades desta bebida de amêndoa. E realmente. Ah não. Não foi só isso. Trouxe também uma adoçante. Destes em pastilhas. Não quero focar. Mas pronto. É aquela adoçante normal em pastilhas. Eu tenho sempre em casa. Porque às vezes o Bruno para colocar no café. Opta por estes. Ou por stévia. E então eu tenho sempre dos dois em casa. Para ver o que é que ele quer. Mas pronto. Foram estas as minhas comprinhas no Aldi. Basicamente são alguns dos meus favoritos do Aldi. E aproveitei então para trazer. Bem. Foram estas as minhas comprinhas no Aldi. Para esta semana. E em princípio para o Aldi. E eu por exemplo em julho já não vou lá. Porque eu trouxe bastante bebida vegetal. Vou guardar. Assim daquelas coisas que eu gosto de comprar no Aldi. Ainda tinha aí algumas coisas. Como aquelas mini tostas. Ou o atum. Que é um atum. Depois eu vou fazer um vídeo de favoritos. E mostro-vos qual é o atum que eu gosto do Aldi. Então eu acho que realmente no próximo mês eu não me irei lá. Já tenho 500. Tenho algo de coco. Portanto em princípio não voltarei. Se calhar já só em Agosto. Mas seja como for. Eu gostei quase de 60 euros no Aldi. Então os preços vão ficar em rodapé. Vocês chegaram a esta parte do vídeo já viram os preços em rodapé. E foi isto. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Vai ser mais curtinho. Só mesmo com as compras. Mas espero que mereçam o vosso like. E se são novos por causa. Se inscrevam no canal. E ativem o sininho. Fiquem bem. Um beijinho grande. E até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.